A gente falou de inteligência artificial, o senhor mesmo disse que isso tem de ser algo que todos os alunos e professores têm de buscar. A gente está falando de um mundo altamente conectado, a gente está recebendo essas informações em tempo real aqui. Temos recebido desde quinta, quando foi anunciada a sua presença. O senhor falou, eu não tenho essa informação tão gradual. Granular. Granular. Mas para um curso de artes visuais, se faltam 11 professores, é quase a ruína do curso. É quase a ruína do sonho do aluno de se formar. Num mundo tão conectado, com a internet aí, com a possibilidade do senhor cobrar um diretor de unidade por WhatsApp ou um chefe de departamento e receber essa resposta em tempo real, não está havendo um excesso de burocracia e um excesso de insensibilidade da reitoria para um problema que é humano e que é muito grave, porque diz respeito à vida de jovens que nem começaram a sua vida? Quando nós assumimos a reitoria, nós tínhamos 900 professores faltando. 900 faltando. O que nós tínhamos que fazer? Bom, nós temos uma política para a reposição desses professores. E eu não posso fazer uma política para resolver um a um esses professores. Eu tenho que ter uma política global e contar com a expertise dos departamentos, e contar com a expertise das unidades para fazer essa distribuição. Então, quando uma unidade recebe 60 professores, a outra recebe 27 professores, quem conhece melhor a unidade? Um WhatsApp que eu recebo, uma informação que eu receba, ou aquela unidade que tem professores trabalhando, tem conselho, tem congregação para fazer? É nessa estrutura que eu tenho que confiar. Agora, depois de distribuído todas essas vagas, nós podemos fazer algum ajuste fino, mas não daria para eu discutir 900 vezes essa reposição. Sendo que nós temos na universidade uma estrutura departamental e com unidades. Nós temos 50 unidades na universidade, 50 congregações nessas unidades, a grande maioria. Então, todas têm congregações, algumas unidades não têm departamento. Então, essa expertise, ela é muito melhor... Mas é burocrática, né? Muito burocrática. Não acho burocrática. Todo mundo fez a sua tarefa. Todo mundo se reuniu, todo mundo viu onde tinha necessidade. E nós estamos distribuindo as vagas conforme essas decisões são tomadas. Acho que seria muito melhor eu confiar nesse sistema do que o reitor. Por achar que ele conhece tudo, que ele sabe tudo e que ele vai resolver com o WhatsApp, conversando com aluno, conversando com o professor. Quer dizer, eu tenho que confiar numa estrutura. Eu tenho que confiar numa estrutura que funciona e que nos levou a ser uma das... Entre as 100 universidades do mundo. Quer dizer, não é possível que esse conhecimento todo seja tão errado que nos levou a um resultado desse. E aí